Olá amigos alternativos, a maioria dos campeonatos estaduais está na reta final então chegou a hora da gente fazer aquele balanço das principais surpresas que rolaram até agora e também apontar algumas decepções, times que a gente não esperava que fossem cair mas foram rebaixados nessa temporada. Vamos lá para uma lista depois da vinheta. Se você curtiu esse tema desse vídeo, minha sugestão é que você apoie o crescimento do Última Divisão porque aqui a gente está sempre falando sobre a zebra, sobre futebol alternativo no geral. E aí para apoiar o Última Divisão você pode colaborar dando um like aqui, se inscrever no nosso canal, ativando as notificações e se puder ajudar financeiramente tem todas as informações também aqui abaixo você pode se tornar membro do YouTube, pode também colaborar no nosso Catarse ou até comprar os nossos uniformes tem todos os links aqui na descrição. Não tenho dúvidas que a maior surpresa dos campeonatos estaduais foi o Nova Iguaçu e tenho dois pontos para sustentar isso. É que primeiro, há 18 anos a gente não via um time fora dos quatro grandes na final do Campeonato Carioca. Nova Iguaçu quebra isso então desde 2006 quando o Madureira chegou na final a gente só via os principais times na final e o Nova Iguaçu chegou na final do Campeonato Carioca de 2024. E o segundo ponto é que a campanha do Nova Iguaçu foi muito boa, foi muito acima da média, o time ficou o tempo todo ali no G4 para se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca então ficou sempre ali no topo e aí depois chegou na semifinal enfrentando o Vasco e conseguiu fazer duas boas partidas contra o Vasco ali dentro da sua proposta conseguiu ser superior ao Vasco e mereceu a classificação para a final. Até o momento da gravação desse vídeo está disputando a final ainda, perdeu o jogo de ida para o Flamengo mas só de chegar nessa final realmente já mostrou muita força. É claro que o Nova Iguaçu é um time modesto em finanças, tem uma folha salarial estimada ali em cerca de 250 mil reais mensais mas tem um CT de primeira, um CT realmente muito moderno, muito grande é um terreno que foi viabilizado quando o Zico era ministro, era secretário do governo Collor ele interviu a favor do Nova Iguaçu para ceder aquele terreno ali para o clube e o clube desenvolveu muito bem aquele terreno, fez um projeto de CT junto com o estádio junto com toda uma estrutura muito bacana que é bem mantida até hoje e aí o Nova Iguaçu aproveita disso para realmente crescer aos poucos e está conseguindo fazer esse bom trabalho dentro desse projeto atual, vale destacar principalmente o técnico Carlos Vitor que é um técnico que tem uma relação muito forte com o Nova Iguaçu foi jogador do Nova Iguaçu na década de 90 e aí depois foi se transformando em técnico ali das categorias de base e aí virou técnico profissional a partir de 2011 e aí foi fazendo vários trabalhos no time, em 2015 ele trabalhou já como técnico principal depois a partir de 2019 já começou a ter uma sequência, desde 2021 efetivamente é sempre ele mesmo com o time fazendo algumas campanhas ruins, ele foi sendo mantido e tudo isso resultou nesse grande trabalho de agora vale destacar também o Andrezinho, aquele ex-jogador que passou por vários times importantes Botafogo, Vasco, entre outros, ele faz parte da diretoria da comissão técnica ele faz exatamente a integração entre diretoria e comissão técnica lá no Nova Iguaçu e dentro de campo dos jogadores ali vale destacar o artilheiro Carlinhos, ex-Corinthians que foi revelado no Corinthians, rodou por vários outros times e está recuperando a carreira recentemente, recuperou primeiro lá em Santa Catarina depois agora no Nova Iguaçu conseguiu chamar a atenção aí e vai para o Flamengo deve ir para o Flamengo depois do campeonato estadual vale destacar o Bill também, grande jogador desse time aí, camisa 10 com 6 gols e 5 assistências em 15 jogos, uma marca impressionante nessa temporada como um todo e também vale chamar a atenção para o goleiro Fabrício que foi flagrado numa estação de metrô logo depois de um jogo do campeonato carioca ali, do primeiro jogo contra o Vasco e aí claro isso chamou muita atenção pelo contraste de a gente sempre ver jogadores em carros luxuosos e aí de repente ver um jogador numa estação de metrô e depois ele deu entrevista falando sobre isso também chamou a atenção pela simplicidade, naturalidade que ele tratou isso e agora ele está inclusive negociando para ir para o Internacional goleiro de muito destaque, veterano já, mas que está realmente chamando muita atenção nesse campeonato carioca e o Nova Iguaçu vai disputar a Série D de 2024 claro, também já tem vaga para 2025, se não subir em 2024 é um time que teria muito potencial para subir em 2024 mas certamente será bastante desmanchado vamos ver se a diretoria vai conseguir manter aí alguns bons jogadores e se reforçar bem para fazer uma boa Série D também Outro time que chega na final de um grande estadual é o Maringá e esse eu fico um pouco na dúvida de chamar de surpresa porque é um time que tem sido muito consistente chegou na final de 2022, chegou na semifinal de 2023 e agora chega na final do Campeonato Paranaense de 2024 mais uma vez mas é um time do interior, é um time da Série D ainda então realmente merece ser destacado aqui entre as surpresas ou grandes destaques, grandes campanhas de times menores nos campeonatos estaduais e o Maringá fez essa grande campanha aí dessa vez eliminou o Coritiba na semifinal venceu o primeiro jogo, empatou na partida de volta e tem chamado atenção também pelas boas campanhas na Copa do Brasil tem virado um time copeiro, passado pelo menos ali daquelas primeiras fases recebendo um dinheiro que para times desse porte é muito importante somado às participações na Copa do Brasil de 2023 e 2024 o time já superou a casa de 5 milhões em premiações e é um clube que tem uma organização interessante ali é SAF, clube empresa e parece aproveitar bem esse dinheiro aí para reinvestir e continuar crescendo e eu gosto de destacar sempre aqui o técnico do Maringá que é o Jorge Castilho porque você assiste o Maringá jogar e percebe claramente que é um time muito bem treinado muito bem ensaiado, entrosado realmente dá gosto de ver o Maringá jogar já ao longo dos anos o Jorge Castilho está tendo uma continuidade no Maringá muito interessante inclusive quando o Maringá ficou sem calendário eles renovaram com o Castilho emprestaram o Castilho para outro time fizeram um jeito ali de manter o Castilho para a temporada seguinte sabendo que ele acabaria recebendo propósito ele foi emprestado para o Ipatinga fez o Ipatinga subir de divisão inclusive fez mais um bom trabalho aí voltou para o Maringá e continua fazendo esses bons trabalhos aí levando o Maringá longe então o Castilho realmente merece muitos créditos por essa boa fase do Maringá dentro de campo tem também a gente já destacou aqui inclusive fizemos um vídeo recentemente de jogadores que se destacaram em times menores nos campeonatos estaduais vale você dar uma conferida depois nesse vídeo a gente colocou lá o Vilar zagueiro Vilar que é um zagueiro que chama muita atenção está indo muito bem nesse campeonato paranaense também vale chamar atenção para o Morelli Everton Morelli que vai para o Curitiba depois do campeonato paranaense é mais um desses jogadores que acabam saindo antes da Série D e chamam atenção vão para times maiores tem também o Rodrigo que é um jogador que tem feito bastante gols apesar de ser um meio campista ali então o Maringá está chamando muita atenção vai acabar sofrendo também um pouco de desmanche antes de disputar a Série D mas de qualquer forma por ser um clube que sabe se reorganizar se reconstruir ali acho que tem boas chances de chegar como favorito para brigar por acesso na Série D deste ano se não subir já tem vaga para a Série D de 2025 também prestem atenção ao Barra de Santa Catarina o time chegou na semifinal do campeonato catarinense deste ano quase foi para a final e está se desenvolvendo muito bem tem uma estrutura ali realmente digna de primeira divisão já tem um CT muito moderno muito bem construído na região ali o time é de Balneário do Camboriú tem um CT ali perto de Itajaí e está se desenvolvendo muito bem está construindo um estádio ao lado do CT então vai ser uma estrutura muito grande muito moderna e tem uma parceria muito interessante com o Hoffenheim o clube é clube empresa clube empresa no formato LTDA não é no formato SAF então a diferença ali é que tem um proprietário um dono mas não chega até aquela coisa da separação de associação para futebol também não tem alguns benefícios da lei da SAF mas enfim é um clube empresa e tem essa parceria com o Hoffenheim que é muito interessante tem também um outro clube português envolvido e eles tentam padronizar vários métodos de funcionamento de captação de formação de jogadores e tem inclusive intercâmbio também de jogadores e de preparadores físicos de comissão técnica tudo isso então rola uma integração muito forte entre Barra e Hoffenheim da Alemanha e tudo isso é claro traz um fator muito positivo para o time que conseguiu fazer essa boa campanha no catarinense aí se classificou na quinta posição da primeira fase depois eliminou o Figueirense e na semifinal quase passou pelo Criciúma acabou sendo eliminado na semifinal garantiu vaga para a Série D de 2025 mas vai estrear na Série D de 2024 já porque já tinha feito uma boa campanha no catarinense do ano passado e uma contratação interessante que o time fez logo após o estadual foi do treinador eles demitiram o treinador que fez essa boa campanha até de forma surpreendente achei que não iam mas resolveram contratar o Rafael Lacerda que é um técnico que conhece o caminho do acesso ele subiu com o Amazonas da Série D para a Série C em 2022 aí em 2023 ele ainda ficou no Amazonas um bom tempo chegou a comandar aquela campanha do Amazonas que atingiu a liderança na primeira fase da Série C depois ele saiu ali por algumas desavenças internas e o Amazonas foi campeão da Série C então é um técnico que está surgindo agora muito bem nas divisões de acesso agora vou falar de um caso que é um pouco diferente não é um caso novo não é um caso de um time novo que está surgindo evoluindo nos últimos anos é um caso de um time tradicional o Asa mas que dá para chamar de surpreendente porque é um time que não está mais no seu auge se for falar pouco mais de 10 anos atrás o Asa era o único representante de Alagoas na Série B do Campeonato Brasileiro na segunda divisão mas atualmente o Asa é um time da Série D é um time que chegou a ficar sem divisão há pouco tempo é um time que tem dois adversários ali na cidade no estado aliás o CSA e o CRB que estão na Série B e na Série C então estão em divisões acima porém o Asa que conseguiu chegar na final o Asa aproveitou principalmente a má fase do CSA que começou muito mal o ano cheio de escolhas erradas e aí o Asa conseguiu fazer a segunda melhor campanha da primeira fase na semifinal eliminou o CSE e aí chegou para a final contra o CRB dá para dizer então que é uma campanha pouco surpreendente no campeonato alagoano vamos ver se vai conseguir surpreender o CRB na decisão mas é uma campanha muito digna um dos destaques que a gente pode apontar é o Flávio Souza vice-artilheiro do campeonato um jogador que tem 23 anos apenas foi revelado pelo esporte já passou pelo América de Natal e agora está se firmando no clube e aí o Asa também merece esse destaque porque é um clube que está se estruturando muito bem está investindo num centro de treinamento muito interessante é um clube que está investindo também nessa parte de estrutura que a gente sempre fala desses times modernos que sempre estão se inventando se modernizando nesse ponto mas é legal ver um time tradicional com esse olhar também para a estrutura e o Asa tem realmente um desenvolvimento de um CT bem recente que está em construção ainda mas que já está indicando um bom futuro para o Asa no Distrito Federal a grande surpresa foi o Capital o time liderou desde a primeira fase ele foi líder na primeira fase do Campeonato Candango e aí na semifinal eliminou simplesmente o Brasiliense conseguiu chegar na final garantiu já vaga para a Série D do ano que vem e conseguiu vaga na Copa do Brasil também então é um dos times aí que realmente surpreendeu bastante porque é um time que tem 18 anos é da cidade de Paranoá mas nunca tinha chegado tão longe primeira vez que chega na final e conseguiu fazer isso no momento em que o time está passando por transformação mudou recentemente para a SAF virou SAF mudou até fez uma mudança ali no escudo estava passando por transformações e investindo bastante em categorias de base ali tem uma na Copinha por exemplo a gente viu a revelação de um jogador ganês o Quarku que se destacou bastante jogando na ala esquerda sendo ambidestro e agora ele foi negociado para o Fortaleza inclusive o Quarku não participou muito dessa campanha no campeonato Candango o time já estava estruturado antes dele se destacar na Copinha e aí o time andou da maneira que estava preparado mesmo e andou muito bem fazendo essa bela campanha e aí o Capital então consegue surpreender no campeonato e vai enfrentar na final o Ceilândia que eliminou o Gama então tivemos Gama e Brasiliense eliminados antes da final normalmente a gente vê um desses times pelo menos na final do campeonato Candango e aí a final é entre Capital e Ceilândia times que terão vaga para a Série D de 2025 o Brasiliense portanto só vai ter vaga para a Série D para alguma divisão nacional em 2025 se conseguir subir na Série D de 2024 e sobre o elenco do Capital vale destacar que ele tem uma base muito forte ali montada a partir do Ferroviário que foi campeão da Série D do ano passado o técnico é o Paulinho Kobayashi que estava lá no Ferroviário e acabou levando muitos jogadores ali inclusive por exemplo o Cadu Barone que é um primo do Zé Mário Barone que foi o primeiro jogador de um time do interior a ser convocado para a seleção brasileira então é um dos dos jovens ali que estava no Ferroviário e agora está no Capital fazendo essa bela campanha E agora mais um time tradicional que surpreendeu sim no Campeonato Goiano é o Goiânia é um time que tem 14 títulos estaduais então é muita tradição realmente mas esteve inclusive na segunda divisão estadual recentemente vinha de uma fase muito ruim e se classificou no sufoco ali na primeira fase se classificou na oitava posição oito times classificavam e aí enfrentou o líder da primeira fase que era o Goiás e conseguiu passar pelo Goiás nos pênaltis ali depois de dois jogos a partida foi para os pênaltis o goleiro Léo se destacou muito a gente já colocou o Léo inclusive também na nossa lista de jogadores que chamaram atenção nos estaduais por times menores também quem chamou atenção foi o Luan aquele Luan menino maluquinho ex-atlético mineiro bateu um pênalti ali com uma provocação e tal e depois teve confusão com o Tadeu enfim chamou bastante atenção o Luan participou um pouco dessa campanha do Goiânia Goiânia eliminou o Goiás foi para a semifinal acabou perdendo os dois jogos contra o Atlético Goianiense mas garantiu uma vaga na Série D de 2025 é mais um clube tradicional que voltará para a Série D em 2025 graças a essa boa campanha no estadual outro time que poderia entrar aqui nessa lista é o Souza que conseguiu surpreender chegando na final do Campeonato Paraibano eliminou o 13 mas recentemente a gente fez um vídeo sobre o Souza aqui falando sobre ele ter surpreendido na Copa do Brasil está vivo na Copa do Brasil então vou deixar a dica para você se quiser saber mais sobre o Souza aquele time super carismático que tem aquele dinossauro fazendo joinha no escudo dá uma olhada lá nesse vídeo depois também continua aqui nesse vídeo depois você vai lá ver o outro outro time que também dá para dizer que surpreendeu um pouco foi o Juventude porque eliminou o Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho mas aí é um time de Série A eliminando outro de Série A eu acho que não entra exatamente no mesmo porte de surpresas que a gente está falando aqui e vale ficar como lembrete de que os estaduais ainda vão demorar um pouco para acabar a maioria dos estaduais vai acabar aí nas próximas semanas mas tem muitos estaduais rolando que vão demorar mais tempo principalmente na região norte então vale ficar de olho poderemos ter mais surpresas na região norte tem uma possível surpresa na final que é o União enfrentando o Tocantinópolis Tocantinópolis é atual tricampeão e o União venceu o primeiro jogo espero não zicar aqui mas se o União for campeão aí é uma surpresa não estamos colocando aqui porque eu acho que ele chegar na final até que era ok mas se ele for campeão para cima do Tocantinópolis é uma baita surpresa e merece os parabéns para o pessoal do União realmente só de chegar na final já merece os parabéns é claro e aí na região norte tem vários outros campeonatos rolando no nordeste ainda tem também campeonato sergipano e campeonato maranhense podendo ter algumas surpresas vale ficar de olho se vocês quiserem se tiver bastante like bastante pedido aí a gente volta para falar desses outros campeonatos ainda que estão rolando que estão definindo possíveis surpresas agora vamos falar das grandes decepções dos campeonatos estaduais e aí tem que entrar o Ituano time que foi rebaixado no campeonato paulista e era simplesmente o time paulista do interior que estava há mais tempo na elite do campeonato estadual time que já estava há 22 anos na elite do campeonato estadual e acabou sendo rebaixado de maneira bastante surpreendente porque é um time que vinha fazendo um bom trabalho assim há muito tempo foi campeão em 2014 então exatamente agora estava completando 10 anos comemorando 10 anos desse título de 2014 título histórico ali superando realmente os grandes e aí o time desenvolveu bem a partir daquilo investiu em categorias de base inclusive teve a venda do Martinelli que foi muito importante para o clube porém acabou que esse ano errou demais nessa temporada o time errou demais principalmente no exagero de manutenção do técnico manteve ali o Marcinho aquele ex-jogador do Palmeiras do São Caetano ele já não estava muito bem no final da série B passada aí conduziu uma reformulação enorme do elenco 20 jogadores saíram várias contratações muitas contratações equivocadas por parte da diretoria mas claro também com a val do Marcinho e aí o Marcinho foi ficando foi ficando a diretoria chegou a emitir uma nota explicando que ia manter o Marcinho porque queria um DNA ofensivo sendo que o Ituano já estava em crise quando o time está em crise a gente sabe que o importante é fortalecer a defesa e o Marcinho não conseguia fazer isso e aí foi trocado só em cima da hora ali na reta final já não dava mais para fazer mais nada e o Ituano acabou caindo com o pior ataque com a pior defesa e vai disputar a série A2 no ano que vem subindo um pouco tem outra decepção lá no Espírito Santo o Serra time que já foi seis vezes campeão estadual tinha vencido a Copa Espírito Santo no final do ano passado então a gente esperava mais a campanha do Serra nesse campeonato capixaba mas conseguiu ficar na vice lanterna e ser rebaixado no ano que vai disputar a série D então o time conquistou a vaga na série D no final do ano passado teve tempo aí para se planejar para amortar um time que fosse uma base já pensando na série D mas na prática montou um time muito ruim teve troca de técnico e tudo mais e acabou sendo rebaixado fazendo uma campanha ruim do começo ao fim e caiu vai disputar a série D já fez outra transformação de elenco ali já dispensou mais da metade do elenco que disputou a campeonato estadual naturalmente e aí vai disputar agora a série D para tentar se recuperar mas realmente complicou bastante a temporada até porque não vai poder disputar a Copa Espírito Santo vai ter que focar na série D então esse rebaixamento já complica bastante a história do Serra outra decepção foi o Atlético Cearense um time que até recentemente estava na série C do Campeonato Brasileiro parecia um desses times em ascensão o Ari aquele jogador que fez muito sucesso na Rússia quando voltou ao Brasil resolveu investir no Atlético Cearense que é o antigo Uniclinic antigamente o nome do clube era Uniclinic aí o Ari chegou investiu teve uma transformação fez algumas boas campanhas realmente surpreendeu muito naquela série D em que o time conseguiu acesso mas aí nos últimos anos o clube tem passado por muitas dificuldades inclusive financeiras e aí nessa temporada errou muito o planejamento fez uma campanha muito ruim na primeira fase aí foi para o quadrangular do rebaixamento acabou caindo pelo saldo de gols é mais um time que foi rebaixado no campeonato estadual deste ano e vai disputar a série D de 2024 temos muitos clubes nessa situação nove times ao todo já passaram por isso em 2024 times que estão na série D e que caíram nesse primeiro semestre então são muitos clubes e o Atlético Cearense é um deles vamos ver como vai tentar se reconstruir agora para essa disputa o segundo time que mais me decepcionou nos estaduais depois do Ituano foi o Bahia de Feira que também foi rebaixado é um clube que tem um trabalho moderno um projeto muito interessante foi campeão baiano em 2011 inclusive foi vice campeão baiano recentemente em 2019 e em 2021 tem toda uma estrutura bacana ali um campo com gramado artificial que é bastante interessante bem organizadinho ali parecia ter o dono dos comprometidos que investiam bem no Bahia de Feira o time já fez boas campanhas na série D já bateu na trave de subir para a série C inclusive mas nessa temporada montagem do elenco foi muito ruim e o time acabou sendo rebaixado ali na vice-lanterna realmente lamentável muito surpreendente e ainda mais chocante que depois do rebaixamento o Jodilton Souza gestor do clube anunciou que o Bahia de Feira não tem interesse em disputar a segunda divisão do campeonato baiano e é possível que o projeto seja findado que o Bahia de Feira acabe porque realmente essa decepção foi muito grande e isso atrapalha demais o projeto do clube então pode ser que a gente veja o fim do Bahia de Feira tinha até uma possibilidade de herança de vaga quando o Itabuna estava cogitando desistir da série D de 2024 o Bahia de Feira podia herdar essa vaga mas aí já estava manifestado ali que mesmo que essa vaga fosse passada para o Bahia de Feira os donos não tinham interesse em disputar a série D então realmente está sem ambições ali o Bahia de Feira no fim o Itabuna vai disputar a série D de 2024 conseguir uma parceria com Vitória ali para usar os jogadores jovens emprestados e o Bahia de Feira realmente caiu para a segunda divisão estadual está sem divisão nacional e a gente pode ter visto o fim desse projeto que parecia bem interessante outro time que decepciona muito por ser um clube campeão estadual é o Novo Hamburgo é um time que foi campeão estadual em 2017 então recentemente e agora foi rebaixado com uma campanha bem ruim no campeonato estadual não surpreende tanto se você parar para olhar que em 2023 o time foi muito mal na série D conseguiu apenas uma vitória em 14 jogos e aí para 2024 eles mantiveram um planejamento ali mais ou menos parecido mantiveram o técnico Edinho Rosa mantiveram metade do elenco não contrataram assim muito bem não teve uma contratação de grande destaque e aí foi para o campeonato gaúcho achando que estava tudo bem e conseguiu fazer uma campanha muito ruim sendo rebaixado ali na vice-lanterna e caiu então vai disputar a série D de 2024 porque no campeonato gaúcho ali quando você não é rebaixado praticamente isso já te deixa muito perto de uma vaga para a série D do ano seguinte então o Novo Hamburgo escapou do rebaixamento na temporada passada e aí conseguiu a vaga para a série D de 2024 vai disputar mas é um clube que para para o ano que vem vai ter que disputar a divisão de acesso do campeonato gaúcho e como um combo nessa história aqui vale colocar o São Caetano que não é um rebaixamento de time da primeira divisão estadual mas é um rebaixamento que chama muita atenção ele caiu da terceira para a quarta divisão estadual sim o São Caetano que já foi campeão paulista que já foi vice-campeão da Libertadores vice-campeão brasileiro caiu para a quarta divisão nacional um time que sofreu uma decadência muito grave nos últimos anos por vários motivos mas assim principalmente é má gestão desde que o clube passou a ser abandonado o clube tinha ali desde o auge o presidente Nairo e os investidores da família Klein esses estavam acompanhando o clube mesmo nas crises assim da década de 2010 digamos assim aí ali no final da década de 2010 o Klein saiu o Nairo resolveu separar o clube do futebol e aí a separação veio antes da lei da SAF então foi feita com outra lei que já não era muito favorável e aí quem assumiu que foi o Manuel Sabino Neto é um cara que tem várias investigações bem sujas por trás sabe investigações pesadas de tortura de lavagem de dinheiro e aí o Sabino acabou tendo que responder à justiça e o São Caetano ficou abandonado teve uma época que ficou gerido por uma empresa que chegou a leiloar o clube botaram o clube a leilão ninguém quis comprar o clube nesse leilão e aí depois o Sabino voltou a assumir o clube e recentemente passou a gestão do clube já como SAF para um empresário um empresário que é conhecido por ter uma proximidade com o Felipão ali e esse empresário assumiu o clube recentemente não teve muito tempo para organizar mas o fato é que nessa primeira disputa agora de fato na gestão dele o clube o São Caetano acabou sendo rebaixado para a 4ª Divisão Paulista o máximo que chamou atenção foi quando ameaçou fazer uma mudança de escudo bizarra mudança de nome também enfim nada deu certo nem essa mudança nem o futebol e o São Caetano foi rebaixado com uma campanha bisônia para a 4ª Divisão Paulista parece ir realmente para um poço sem fundo então é isso amigos por enquanto deixo o convite para você comentar aí qual surpresa e qual decepção que faltou nessa lista se tiver bastante pedido bastante comentário a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo mas acho que está bem coberto tivemos muitas surpresas interessantes grandes decepções realmente e em breve a gente vem aqui para falar das divisões nacionais também em breve a gente tem Série D começando Série C Série B tem muito assunto para falar tá certo e acompanha a gente nas redes sociais lá a gente está atualizando dia a dia tudo o que acontece no futebol alternativo valeu obrigado até a próxima Tchau